Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Voltando aqui, ó, pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu tenho florida e alguns resultadozinhos. Olha, gente, eu tenho essa Ana Shailon. Olha só como ela está bonitinha! Aqui, ó, são os meus tronquinhos que ainda não deu tempo pra eu poder estar colocando lá no lugar deles, naquela grade que eu ganhei da Sara, como eu já falei pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês um resultado que eu tive aqui maravilhoso. Gente, aqui é um pé de maçã. Eu dei pra minha irmã, falta ela vir buscar. O meu eu vou plantar lá embaixo. Olha, essa fala vai florir, né? Vocês estão vendo aí, vai florir. A minha Shailonops, eu consegui salvar elas. Agora é só ter um pouco de paciência, né? Que elas voltam a ficar bonitas. Essa minha... Pera aí. Dorotis. Olha, gente, essa minha Dorotis, que coisa mais linda, ó. Tá vendo? Essa é rosa pink, com miolinho bem branquinho. Olha o tanto que ela é bonita, olha o tanto que ela vai crescer. Pra vocês terem uma ideia, olha. Olha aonde ela está plantada. Quando eu mexer com construção. Infelizmente, mais uma vez, vou ter que tirar daqui. Eu não sei se esse muro vai ser quebrado, talvez vai ser rebocado. Porque a minha... A frente da minha sala vai ser aqui, né? E olha aqui, ó. Que coisa mais linda, tá vendo? Ó. Maravilhosa, não é, gente? Um belo resultado que eu estou mostrando pra vocês. E agora, nós vamos pra o resultado. Então, esse belo resultado aqui, pessoal, Foi aquela planta que eu tirei daquela tábua grossa, sabe? Que... Planta, não. A Phalaenopsis, a Dorotis também. Só que a cor dela é diferente dessa que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha o resultado que ela me deu aqui, ó. Raízes novas. Vamos colocar aqui pra ficar mais fácil. Olha. Raízes novas. As folhinhas dela não tá tão bonitinhas, mas vai ficar, ó. Viu? Olha aqui. Vou virar. Olha. Tá vendo? E aqui, ó. É... Uma arte floral. Entendeu? Só que... Ela vê a arte floral dela, né? E... Ela começou a bifurcar daqui, ó. 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 Uma... Duas... Três... E quatro. Ela bifurcou quatro, né? Agora, vocês imaginam quando ela tiver toda florida. Que linda que vai ficar, né, gente? Como eu sempre falo pra vocês, quando as nossas orquídeas, seja lá qual for a espécie, começar a amarelar a folha de baixo, você não puxa não, tá? Deixa que a própria planta encarrega de tirar. Ela mesmo solta a folha. E se vocês gostaram aí do resultado, se quiserem ver mais resultado, mais novidade no canal, vocês se inscreve, tá? Se inscreve aí no canal e deixa aí um joinha pra me ajudar. Compartilha o vídeo, porque é muito importante. Quando a sua orquídea não estiver dando certo aonde ela está, procura um outro lugar pra vocês verem se vai gostar, igualzinho eu fiz. Aqui, gente, eu tenho a minha globa roxa. Olha. Globa roxa. Olha o tanto que ela é bonita. Eu acho que ela é uma planta bem exótica. Ela não é paulianopsis, mas ela é interessante. Parece um passarinho, quer ver? Aqui, ó. Ela veio com duas artes florais. Tá vendo aqui? Olha só, que coisa mais linda. Só que agora, na chegada do frio, o que que eu falo pra vocês? Na chegada do frio, ela vai entrar na dor imensa. Ela cai toda a folha. Esse tronquinho dela aqui, ó, morre. Ela acaba as flores e folha. Aqui, vai ficar parecendo que não tem nada plantado. Mas vocês não mexem, porque quando começar a primavera de novo, ela vem com broto novamente e vira aquela planta linda e maravilhosa. Viu? Olha só. Linda, não é, pessoal? E eu vou lá no orquidário agora mostrar algumas coisinhas pra vocês. Eu tenho novidade lá, tá? Então, pessoal, eu tô aqui no sol, ó. Mostrando algumas coisinhas pra vocês, ó. Olha. Aqui é o meu jardinzinho, né? Meu jardinzinho. Vamos colocar assim, ó. Olha. Olha. Mostrando as coisinhas feinhas, né? Mas... Ai, gente. Ela amanheceu aberta hoje a minha miltônia. Olha, pessoal. A minha miltônia. Que linda, ó. Linda, não é? Maravilhosa. Depois que eu parei de tirar a muda dela pra vender, a bichinha veio só com a artezinha floral. Não vou tirar mais, senão acaba matando ela, né? E agora, de novo. De novo. Tem um colega que fez um comentário me perguntando aí a identificação dessa vanda. Eu, sinceramente, não sei. Mas quem souber aí, me avisa, tá bom? Pra poder eu deixar no comentário lá pra ele. Gente, muito obrigada, viu? Fui lá nos comentários. Maravilhoso o comentário de vocês. Muito obrigada. Olha aqui. Eu não sei quando que essa daqui vai se abrir. Mas assim que estiver aberta, eu mostro pra vocês. Olha aqui de novo. Vamos virar assim, ó. Virar assim. Olha lá. Vou ter que tirar ela, pessoal, daqui, ó. E virar ela ao contrário, assim. Vamos lá. Vamos virar ela assim, né? Assim, ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Eu passei ela pra cá. E olha essa daqui. Essa aqui eu acho que é lilás. Ela já veio de uma muda. Só que essa muda dela não tem nenhuma raiz ainda, tá? Olha aqui. Tá vendo? Ó. É isso aí. E agora eu vou mostrar pra vocês sabe o quê? Olha só que bonita. E a baguncinha tá aqui, hein? Olha aqui. Que linda, pessoal. Eu tô com duas. Eu tô com três iguais, né? Que vai sair a floração aqui, ó. Rosa, mas a coisa mais linda do mundo. E o perfume. Que espetáculo, né? Aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês o que houve com essa daqui. Antes do meu cantinho ficar pronto. Ela soltou esses botões lindos, né? Maravilhoso. Só que veio um bichinho e comeu a lateral do botão. Olha aqui. Vocês estão vendo que tá comidinha aqui, ó. Tá vendo? E comeu mais uma flor aqui, ó. Gente, tem um bichinho aqui que ele tá comendo as flores das orquídeas. Eu deixei esse bobo filo disponível pra vocês. E eu mostrei a floração. Mas olha aqui. O bichinho vem, pega aqui, ó. E come mesmo. Aqui, esse denfal tava florido. Ele comeu também. Eu não sei que bichinho é esse. Viu? Mas eu vou descobrir. E é isso aí. E olha. É isso aí nada. Tem novidade aqui, ó. Olha aqui. Essa eu trouxe lá do Pernambuco, gente. Aqui. Deixa eu fazer assim. Olha. Olha. Que coisa mais linda. Ela amanheceu aberta hoje, ó. Ela amanheceu abertinha hoje. Perfeito, né, gente? Que maravilha. Olha. Ela tá com duas. Uma tá bem viradona pra lá, ó. Vamos ver, né, se vocês estão vendo aí direito. Porque eu tô tremendo demais. Olha o meu pé de cravo. Olha só. Fazer bastante muda. Porque olha a torceira que tá lá em cima. Olha. Olha aí. A torceira que tá lá em cima. É... E o cravo gosta muito de sol. Sol pleno. Pra poder florir. E é isso aí. Eu tenho essa daqui, ó. Que nem plantada direito está. Mas olha a arte floral. A espata, né? Que vai se abrir. Tem aquela branca. Uma branca que eu amo tanto também. Que já estão... Já está se preparando também. Pra florir. Né? E é isso, gente. Que eu tenho que mostrar pra vocês. Tá bom? Que eu tenho que mostrar pra vocês. É isso aí. Tá? E que papai do céu. Possa abençoar a vida de vocês. Hoje é sábado, né? Que Deus abençoe o dia de cada um. De nós. Né? Que nós possamos estar sempre falando com Jesus. Porque... Ele é a nossa fortaleza, né? Socorro bem presente na hora da angústia. Se você estiver angustiado... Pede socorro pra Jesus. Tá bom? É... Esse é o vídeo. Que eu ia fazer. Que eles estão mandando um beijo pra Lu. Pra Isabel. E pra Neuza, gente. Neuza. Gente, a Neuza, ela... Ora pela Neuza, tá bom? Ela... Ela... Ela infartou, gente. A Neuza. Precisou fazer a cirurgia, acho que de emergência, né? E... Mas ela tá... Tá bem, né? Vamos orar por ela. Uma pessoa bacana. Né? E eu fico muito triste com isso. Mas todos nós, né? Estamos sujeitos... A essas coisas. Não é, pessoal? Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Que Papai do Céu venha aguardar o seu dia de hoje. Amanhã. A semana inteira. Né, não? E eu quero desejar aí, ó. Feliz Dia das Mulheres. Não deu pra fazer ontem, não? Ou antes de ontem? Não sei. Ontem acho que foi dia 8. Ou não foi. Não sei, gente. Eu ando meia perdida no tempo, viu? Ando meia perdida no tempo. Eu tomo muito medicamento. E às vezes eu fico meio esquecida. Olha aqui. Mostrando ela bem de longe. Vou chamar ela bem pra pertinho. Pra gente finalizar o vídeo. Tá? Ficando por aqui. Um grande beijo. Que Jesus pode abençoar todo mundo, viu? Todo mundo. Não importa a sua religião. Não importa a cor da sua pele. Não importa. Se você é rico. Se você é pobre. Não importa, né? Se você tem dinheiro. Ou se não tem. O importante é que se nós tiver Jesus. Nós temos tudo. Certo? E é isso aí. Não se apeguem em bens materiais. Vamos se apegar com Jesus. Porque ele está às portas. Muita gente duvida. Mas não duvida não. Porque é a pura realidade. Tá bom? Se nós continuar firme com o Senhor. Quando ele vier nos buscar. Né? Eu quero ter o meu cantinho. A gente já sofre aqui. Imagine. Depois que tudo acabar, né? Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Viu? Eu vou deixar aqui um versículo pra vocês. Eu deitei. Dormi. E acordei. Porque o Senhor me sustentou. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.